Contrariando todas as expectativas, a Petrobras registrou lucro em 2024. Põe na tela a matéria aí. Petrobras anuncia lucro líquido de 23,7 bilhões no primeiro trimestre. Tá vendo aí, gente? É lucro, é lucro. Aí vem o pessoal falar o quê? Ah, não sei o quê, da má gestão do governo. Nada a ver isso. Já passou da hora de vocês botarem fé no governo atual, gente. Pelo amor de Deus, tem os números mais detalhados aí? Tem, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. A Petrobras registrou lucro líquido de 23,7 bilhões no primeiro trimestre deste ano. Tá vendo? Como é que tem um lucro desse tamanho com má gestão? Não é possível. Seguindo a matéria aqui, ó. O resultado representa uma queda de 37,9... O quê? Caiu? Ixi. 37,9% no lucro em comparação com o mesmo período do ano passado, quando o valor registrado foi de 38. E eu achando aqui que... Aí vocês também me quebram aqui, né? Eu fazendo aqui o meu papel de Dani Lima, maravilhosa, né? E aí vocês me dão uma pancada dessa, não é possível? Que isso, gente. Mas eu tenho certeza, eu tenho certeza, que o governo está fazendo o seu papel. Claro. Vai dizer que nos anos anteriores tinha uns lucros assim gigantescos? Claro que não. Tem como botar o número aí de 2021? Tem. Então põe na tela aí pra eu dar uma olhada. Olha aí a matéria da nossa tela, falando dos números lá de 2021. Petrobras registra lucro recorde de 106,7 bilhões em 2021? Em 2021 foi lucro recorde? Como assim? Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Mas deve ter caído depois, né? Em 2022, aí saiu da pandemia, aquelas coisas. Tem o número de 22 aí também, não tem? Então coloca aqui no canto da tela que eu vou ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Os números de 2022. Petrobras registra lucro recorde... Recorde de novo? Não, moço. Espera aí. Lucro recorde de 188,3 bilhões em 2022. Recorde de novo? Como pode acontecer um negócio desse? Apesar que... Convenhamos, né, gente? Convenhamos. Estatal não é pra ficar tendo um negócio de lucro, né? É pra beneficiar o... Apesar que a maior acionista da Petrobras é justamente o governo, né? É o governo, né? Então se tem mais lucro, quem ganha mais lucro é o próprio governo. Consequentemente, se tem mais prejuízo, quem paga a conta é o governo... Não, não é o governo, né? Quem vai pagar a conta são os contribuintes maravilhosos, né? Os contribuintes. É, contribui. O pessoal vai lá e vai lá de vontade própria. Vai lá, eu quero contribuir aqui com a Petrobras, com o Rombo. Não é verdade, assim? E eu tenho certeza que os contribuintes, com esses rombos aí que estão tendo de Petrobras, caindo logo, eles ficarão muito felizes em pagar esse prejuízo. Claro, todo mundo feliz, não tá? Eu sei que você tá feliz aí também. Mas eu quero tranquilizá-los, gente, que isso não vai acontecer de novo. A última vez que isso aconteceu foi lá em 2015, lá com a queridíssima, a inteligentíssima Dilma Rousseff. O que que foi, gente? É inteligente sim, o pessoal falando aqui que não tem nada. Lógico que é inteligente. Ninguém, gente, para pra pensar. Ninguém se torna presidente do Banco Brics se não for inteligente. Nem que seja inteligente pra ser aliada de quem indica. Mas é uma forma de inteligente, é isso, né? Então vamos ver a matéria aqui lá de 2015, né? Põe aí na tela. Petrobras tem prejuízo de 34,83 bilhões em 2015. Mas vocês têm que considerar que isso foi no segundo mandato da Dilma. Não tem por que se preocupar com isso agora. Porque demora acontecer isso aí, demora conseguir. Dizem, alguns dizem que o Lula está se esforçando bastante para atingir a meta da Dilma e quem sabe dobrá-la, né? Mas fiquem tranquilos que ainda que isso aconteça, não será prejuízo da Petrobras. Tá, por quê? Não, por quê? Vai ter outro nome, prejuízo. Acho que eles vão chamar de prejuízo? Algum outro nome eles vão inventar. Você aí que ainda está indeciso sobre a assinatura da Gazeta do Povo, eu tenho uma oferta especial. Apenas dois reais, dois reais não, né? É menos de dois reais por mês, nos dois primeiros meses, pra você experimentar o acesso a todo o conteúdo da Gazeta do Povo. A melhor cobertura política do Brasil. Falando em Petrobras, olha o que temos aqui. Para 47% dos brasileiros, Lula faz ingerência política nas atividades da Petrobras. Será que isso aí, por acaso, tem a ver com aquela nomeação do Jean Paul Prats pra presidência da Petrobras, mesmo contra a lei? Né? Não aconteceu isso? Porque assim, vamos lá, mas convenhamos também, né? Para pra pensar um pouquinho, né, gente? Seguinte, se você nomear uma pessoa pra presidência de uma estatal contra a lei, não é ingerência. Pode ser outra coisa, mas ingerência não é. Mas, lembre-se que semana passada o STF falou que poderia ter nomeado ele mesmo contra a lei. Eu não entendi muito bem o que o STF quis dizer com isso, mas se o STF diz, quem sou eu pra contra-argumentar, não sou ninguém? É porque parece que quem tá mandando nas coisas aí é o STF, né? Mas vamos ver aqui o que mais diz essa matéria. Olha só o que os entrevistados disseram, né? Ó, para eles, essa interferência na rotina da maior empresa do país também impacta significativamente sobre o cenário econômico nacional. Dentro desse grupo, 73% compartilham a visão de que a economia brasileira piorou. Mas, gente, 73% tá achando que a economia piorou? Como assim, gente? Esse pessoal deve ser o quê? Devem ser os desinformados, que não sabem das coisas, o pessoal que fica aí recebendo fake news o dia todo. É por isso que eu apoio o controle das redes sociais, onde já se viu o pessoal ficar recebendo informações aí e pensando por conta própria. Não pode isso aí. Se pelo menos tivéssemos algum fato que mostrasse essa ingerência política na Petrobras de forma clara, aí tudo bem, né, gente? Mas o que temos é uma alta gestão de qualidade na Petrobras. Olha aqui, ó. Diante desse cenário, Lula, orientado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Fernando Haddad é aquele que foi eleito o pior prefeito de São Paulo, não foi? Foi, né? Mas não vem ao caso. Também não sei por que eu tô comentando isso, né? Ele optou, por conta do Haddad, né? Maravilhoso Haddad. Optou por inserir um representante da equipe econômica no conselho de administração da Petrobras. Mas adiando assim o pagamento dos dividendos. Ah, foi. O que só foi liberado recentemente. A medida teve como consequência a queda acentuada das ações da empresa. Olha, vou te falar. Alguns dirão que isso aqui é uma clara forma de dizer que tem uma ingerência política do governo Lula na Petrobras. Mas não, gente. Pelo amor de Deus. É apenas um movimento estratégico. Entendeu? Um movimento estratégico que ocasiona a queda das ações, e uma perda bilionária no patrimônio da empresa? Ocasiona, claro. Mas eu me recuso. Eu me recuso a acreditar que isso aí seja apenas burrito. Quer dizer, não. Nem falo um negócio desse jamais. Se põe isso aqui no texto, eu não posso ficar lendo essas coisas. Eu me recuso a acreditar que isso é um movimento mal pensado, né? É, só uma estratégia. É uma estratégia. Não sei qual, mas é uma estratégia. Não deixe de aproveitar essa oferta agora, hein? Menos de R$ 2,00 por mês, nos dois primeiros meses, para você experimentar todo o acesso ao conteúdo da Gazeta do Povo. A melhor cobertura política do Brasil. Apoie quem defende a sua liberdade. E sabe por que a Gazeta do Povo é diferente de todos os jornais? Olha aí. Está na hora de mudarmos o curso do nosso país. É por isso que a Gazeta do Povo tem feito a cobertura exclusiva sobre as revelações do Twitter Files Brasil. Apoie também a luta pela liberdade. Assine a Gazeta. Clique no link e junte-se a nós. E aí Apoie também a bateria. Apoie. Apoie. Obrigado.